Fala, galera do YouTube! Mais uma aula maneira de Power BI na área. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre como trabalhar com datas personalizadas aqui no Power BI. Quero fazer uma análise mensal, uma análise trimestral, bimestral, semestral, enfim. Vários tipos de análises que, às vezes, não vêm prontas para a gente no Power BI, que a gente vai ter que trabalhar um pouco em cima delas para conseguir fazer. Então, lembra de ficar até o final da aula para aprender todo o passo a passo. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o arquivo da aula para você poder praticar passo a passo. Além disso, na descrição vai ter um mini curso gratuito para você poder acessar também, beleza? E já sabe, né? Antes de a gente começar o vídeo, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é maneiro, então ele distribui para mais pessoas e isso ajuda a gente cada vez mais a produzir mais conteúdo e chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo de Excel, VBA e Power BI. Bom, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Bom, eu trouxe dois arquivos hoje para a gente poder trabalhar, que são esses arquivos aqui. O arquivo de base-ventos com histórico de vendas da empresa e uma tabela de calendário, que eu vou mostrar como é que vai funcionar também. Então vamos lá no nosso Power BI e vamos trazer os dados do Excel. Então eu vou clicar aqui na guia Página Inicial, vamos trazer dados aqui do Excel. E eu vou trazer aqui, tem que ser, tanto faz qual é a ordem, primeiro a base-ventos, depois a calendário ou vice-versa. Vou trazer primeiro a base de vendas, vou clicar aqui em Abrir. E aí ele vai abrir aquela janela de sempre, perguntando qual é a aba da base de vendas que eu quero trazer. Então abrindo aqui essa janela, eu vou clicar na aba que eu quero trazer, que é a aba de base-ventos, que vai ter tudo histórico. E a gente vai clicar, como sempre, em Transformar Dados, só para a gente conseguir ver se a planilha está certinha, se tem alguma coisa que a gente quer editar, e a gente vai conseguir trazer a tabela para o Power BI já editada, já bonitinha, no formato que a gente quer. Então deixa eu trazer aqui nosso Power Query, que abriu aqui do lado. E tá lá, base de vendas com as informações. Então tem a coluna do SKU que foi vendido, a quantidade de produtos que eu vendi naquela venda, naquela transação, a loja da venda, a data, o preço unitário, o faturamento, e no final aqui qual é o nome do produto, se é smartwatch, televisão e tudo mais. Então a princípio essa tabela parece certa. Vamos trazer então a nossa segunda tabela, que vai ser a nossa tabela de calendário. Então eu vou vir aqui em Nova Fonte, Importar Dados do Excel, a gente vai trazer aquela nossa tabela Base Calendário e vai clicar em Abrir. E aí, de novo, vai aparecer aquela mesma janela com a pré-visualização das tabelas. Vou clicar aqui para trazer a tabela de calendário e vou clicar em OK. Só lembra o detalhe que agora não aparece mais o Carregar ou Transformar Dados, só aparece o OK. Por quê? Porque agora eu estou no ambiente do Power Query, que é o nosso ambiente de edição de planilhas aqui do Power BI. Então já que eu estou no ambiente de edição, de transformação dos dados, a única opção que eu tenho é editar. Eu não tenho a opção aqui de carregar direto para o Power BI. Então ele só dá a opção de OK, vamos clicar aqui em OK, que ele vai carregar a tabela de calendário lá para o nosso Power Query. Perfeito. O que a gente tem então nessa tabela de calendário? Essa tabela de calendário nada mais é do que uma lista com todas as datas do período que a gente vendeu. Então a base de vendas começa em janeiro de 2016 e vai até 2018. Então a gente vai ter uma tabela de calendário com todas as datas entre 2016 e 2018. Então sempre a gente vai ter essa tabela de calendário justamente para poder auxiliar a gente para poder fazer análises ao longo do tempo. Quantas vendas eu fiz em cada mês, quantas vendas eu fiz em cada trimestre, em cada semestre e assim por diante. Então o objetivo dessa nossa tabela de calendário vai ser ter a lista de todas as datas, inclusive as que a gente não vendeu, para a gente saber também quantas vendas a gente fez em cada dia, quais dias a gente não vendeu e assim por diante. Mas aqui então, por enquanto, eu só tenho essa coluna de datas que é a lista de todas as datas do período de vendas. Mas eu quero saber mais informação sobre as datas. Eu vou querer fazer análise mensal das vendas. Eu vou querer fazer análise, por exemplo, trimestral, anual e assim por diante. Então como que eu faço para fazer outras análises aqui sobre as minhas vendas, sobre, enfim, o tema que você quiser trabalhar aí, vendas, produção, estoque, o que for. Vou clicar aqui nessa coluna de data, na guia adicionar coluna, eu vou conseguir encontrar ferramentas para descobrir, por exemplo, informações adicionais sobre cada data. Qual é o mês de cada uma dessas datas? Qual é o ano delas? Qual é o trimestre? E assim por diante. Então vou clicar aqui na opção de data. Ele tem uma ferramenta aqui, várias ferramentas na verdade, e uma delas, uma das opções é eu escolher qual é o ano. E o que faz quando eu clicar aqui no ano? Basicamente ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar cada uma das datas que eu tenho na lista e ele vai me dizer qual é o ano daquela data. Então aqui ele vai começar em 2016, depois, quando virar o ano de dezembro para janeiro, aqui ele já começa a mostrar que essas próximas datas são de 2017, depois de 2018 e assim por diante. Perfeito. Então agora a gente já vai conseguir fazer, essencialmente, análises anuais das vendas. Vou clicar então de novo na coluna de data, clicar aqui nas ferramentas de data, agora eu quero descobrir, por exemplo, o mês. Então vou clicar aqui em mês. O que ele vai fazer? Para cada uma das datas ele vai dizer qual é o mês daquela data. Então esses caras aqui são de janeiro, depois quando eu descer mais um pouquinho, esses caras aqui são de fevereiro, depois vão ter datas de março, de abril e assim por diante. Perfeito. Só que eu tenho o ano e eu tenho o mês. A princípio, então, não consigo fazer uma análise específica de, pô, essa data aqui, ela representa qual mês de qual ano. Por exemplo, eu sei olhando para essas duas colunas, que essa data aqui, 1º de janeiro de 2016, ela é do mês 1 do ano de 2016. Só que geralmente a gente quer também ter em uma única coluna, dizendo qual é o mês e qual é o ano. Ou seja, eu tenho aqui, tem essas duas informações de mês e ano juntas. Como que eu posso fazer? Vou clicar aqui na coluna de data, vir aqui em data, mês, eu vou clicar nessa opção chamada início do mês. Alô, o que é início do mês? Início do mês, ele vai, como o próprio nome diz, trazer o primeiro dia daquele mês. Então, por exemplo, se eu pegar uma data aleatória aqui, 8 de fevereiro de 2016, qual foi o primeiro dia daquele mês? 1º de fevereiro de 2016. Se eu clicar aqui em qualquer outra data, por exemplo, 24 de maio de 2016, aqui está 1º de maio de 2016. Alô, mas para que você colocou esse início do mês? Esse início do mês, na verdade, é uma data que vai representar o mês inteiro. Então, é como se ele estivesse falando para mim o seguinte, Alô, esse cara aqui, que é 24 de maio de 2016, ele é do mês de maio de 2016. Então, essa data aqui, ela representa o mês inteiro. Alô, mas e esse dia 1º aqui? Esse dia 1º não quer dizer o mês inteiro, esse dia 1º só quer dizer o dia 1º. Na verdade, essa coluna início do mês, ele meio que ignora esse dia 1º. O que interessa para a gente, o que interessa também para o Power BI é só o mês e o ano. Então, é só uma data de referência que ele coloca como o primeiro dia, só para saber qual mês é aquele para a gente poder fazer análises mensais ao longo dos anos. Tranquilo? Beleza, vou clicar então na coluna de data de novo, vou vir aqui nas opções de data, e aqui, por exemplo, vou vir aqui em trimestre, e vou selecionar também início do trimestre. Olha como é que vai ficar, início do trimestre. A lógica do início do trimestre é mais ou menos a mesma. Ele vai colocar uma data que representa o início do trimestre da data que eu estou olhando. Então, por exemplo, vamos pegar uma coluna, uma célula qualquer aqui, 7 de maio de 2016. 7 de maio de 2016 é o segundo trimestre do ano. Então, se eu clicar aqui no cantinho direito, se eu voltar aqui, ele está falando que o início do trimestre de 7 de maio de 2016, o primeiro dia daquele trimestre é 1º de abril de 2016. Então, de novo, é só uma data que representa o 2º trimestre de 2016, para a gente poder saber qual é o trimestre e poder fazer análises, para saber quanto que a gente vendeu no 1º trimestre de 2016, no 2º, 3º, 4º, quanto que foi em 2017 e tudo mais. E daqui a pouco, a gente vai fazer um dos focos dessa aula, que é conseguir formatar essas colunas para ficar mais visual, para não ficar simplesmente assim, ah, beleza, 1º de maio de 2016. Porque se eu deixar nessa formatação, 1º de maio, ou então o trimestre como escrito 1º de abril, fica confuso. Então, a gente vai conseguir escrever, por exemplo, que esse cara aqui é o trimestre 1 de 2016, ou então o trimestre 2 de 2016, de uma formatação mais bonitinha. Tranquilo? Perfeito. Então, agora o que eu vou fazer é, terminei de editar as minhas informações das minhas tabelas, depois a gente entra em mais detalhes aqui de, por exemplo, como que eu faço para acrescentar colunas, para analisar o bimestre, o semestre e assim por diante. Então, eu vou clicar aqui na guia Página Inicial, vou clicar em Fechar e Aplicar, para ele terminar de carregar todas as modificações que a gente acabou de fazer na tabela, que no caso foi acrescentar várias colunas. Beleza. Então, está carregando aqui a tabela, lembrando que se a tabela for muito grande, milhares de linhas, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas foi bem tranquilo aqui. Perfeito. Vamos lá. Então, o primeiro passo foi editar as tabelas. O segundo passo em qualquer trabalho que você for fazer no Power BI é o quê? É você ir lá na sua terceira guia do Power BI, que é a guia modelo, e você relacionar as tabelas. Lembra? Relacionar as tabelas é você falando para o Power BI que você vai querer fazer análises com as duas tabelas juntas. Por quê? Porque uma tem as informações de vendas, que é a minha tabela de vendas, e a outra tabela, que é a tabela calendário, ela tem informação sobre as datas em que eu vendo. Qual é o trimestre de cada uma, qual é o mês, qual é o ano, e assim por diante. Então, eu vou querer fazer análise, por exemplo, das vendas por ano, ou das vendas por mês. Ou seja, eu quero juntar informações dessas duas tabelas no meu relatório. Então, como que eu vou fazer para juntar e para relacionar essas duas tabelas? Lembra? Para relacionar duas tabelas, eu preciso que essas duas tabelas tenham uma coluna em comum. E olha aqui comigo, vamos dar um pulinho na nossa guia dados, que aí por essa guia dados, a gente vai conseguir ver a tabela. Por exemplo, na minha base de vendas, qual é a única informação que eu tenho sobre data? Vai ser essa coluna aqui de data da venda. Aqui eu sei se eu vendi no dia 1º de fevereiro, se eu vendi no dia 3 de março, enfim, eu sei a data da venda. E na tabela calendário, eu também tenho uma lista com as datas do período que eu vendi. Ou seja, para eu juntar informações, para eu relacionar duas tabelas, elas precisam ter uma coluna em comum. No caso, vai ser essa coluna de data da tabela calendário, que tem a lista com todas as datas do período que eu estou vendendo. E na base de vendas, também tenho uma coluna que me diz a data da venda, que é a lista de datas onde eu vendi. Tranquilo? Então, vamos dar um pulinho na nossa guia modelo. Vou relacionar, então, a tabela de vendas com a tabela calendário. Como que eu faço isso? Clica na coluna que você quer relacionar, por exemplo, aqui, data da venda, segura ela e puxa até a outra coluna, que é a coluna de data. Ou seja, a coluna em comum é a coluna de data da venda com data. Então, clica em data da venda, puxa e arrasta em cima de data, que ele vai criar o relacionamento. Beleza? Lembrando que tanto faz eu fazer o relacionamento arrastando da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda dá exatamente no mesmo. Tranquilo? Tanto faz como que você vai fazer. Perfeito. Então, agora eu tenho as duas tabelas aqui. Imagina que eu quisesse fazer, por exemplo, uma análise agora do faturamento mensal da empresa. Por exemplo, na guia dados, eu tenho uma coluna que me diz o faturamento de cada uma das vendas. Só um detalhezinho. Vamos colocar essa tabela em ordem cronológica aqui. Vou clicar em data da venda, setinha para baixo, e aí vai aparecer a primeira opção ali de classificar em ordem crescente. Beleza. Então, eu sei exatamente quanto que eu faturei em cada venda. Aqui na primeira venda, eu faturei R$3.300, na segunda, eu faturei R$10.000, na terceira, R$13.000, depois R$13.000, depois R$6.900, e assim por diante. Depois eu quero saber o total de faturamento, e aí depois eu vou querer saber o total de faturamento mensal. Vamos colocar lá? Então, vamos voltar aqui na guia relatório, que é onde a gente vai colocar as nossas análises. E para eu fazer uma análise de faturamento, uma análise de faturamento mensal, ou seja, um resumo das informações, a gente vai colocar aqui, por exemplo, a nossa matriz. Nossa matriz, que é essa tabela azul, ela vai permitir a gente fazer resumos gerenciais, resumos das informações aqui no Power BI. Então, eu vou clicar aqui na nossa matriz, e aí nessa matriz, duas coisas que ele vai pedir. O que eu quero colocar nos valores, que são os números que eu quero analisar, e o que eu quero colocar nas linhas. As linhas vão ser, no caso, os meses. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, e assim por diante. Vamos começar colocando aqui, então, em valores, qual foi o faturamento, para a gente descobrir o faturamento da empresa. Então, o faturamento da empresa vai estar lá na base de vendas, eu vou clicar aqui na coluna de faturamento, e vou puxar aqui para os valores da minha matriz. E o faturamento está bem pequenininho, ele está falando aqui que foi 156.765.000. Primeiro de tudo, vamos aumentar o tamanho aqui dessa letra, que está bem ruim de enxergar. Vou clicar aqui, então, na matriz, vir aqui nas opções de formatação, e se pesquisa aqui pelo o que você quer editar na matriz, que no caso é o tamanho da letra. Então, escreve aqui tamanho. Está aqui, ó, tamanho do texto, e coloca lá, por exemplo, um 20, só para ficar bem tranquilo de enxergar. Vou até colocar um 22 aqui para ficar melhor ainda. 24, perfeito. Show! Então, o nosso faturamento foi 156.000.000. Ah, Alon, esse faturamento está com uma formatação estranha, não tem aquele R cifrão, não tem o vírgula 00, não tem o pontinho para separar o milhar. Vamos formatar esse cara, então. Como que eu faço? Vou clicar aqui na coluna de faturamento, e a gente vai formatar ela clicando aqui na parte de formatação de moeda. Então, clica aqui na setinha para baixo, e você vai procurar onde é que está o real, que ele está por idioma aqui. Então, você procura pela letra P de português, quando você chegar na letra P, está lá, ó, português, português, Brasil, está aqui, português, Brasil, clica nessa opção que ele vai formatar para a gente. Beleza, Alon, então a gente faturou 156.000.000, mas eu quero fazer essa análise de forma mensal. Perfeito, então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui nos campos da minha matriz, e lembra, lá na minha tabela calendário, eu tenho várias opções para fazer análise. Se eu quiser fazer análise anual, por exemplo, eu posso colocar o ano aqui nas linhas, e automaticamente ele vai me falar assim, Alon, perfeito, ó, daqueles 156.000.000 que você vendeu, em 2016 você vendeu 39, em 2017 você vendeu 50.000.000, em 2018, 66.000.000. Perfeito, mas eu não quero fazer análise anual não, então eu vou tirar aqui o ano. Eu quero fazer análise mensal, então lembra, qual é a coluna que diz para a gente o mês de cada uma das datas? É essa coluna, início do mês. Então eu vou pegar essa coluna de início do mês, e vou jogar aqui nas linhas. Perfeito. Só que aí você vai olhar assim, Alon, mas não fez diferença nenhuma, ele não colocou os meses, ele colocou só os anos. E aí é só um detalhe aqui, mais específico do Power BI, que é o seguinte, quando você coloca muitas informações, por exemplo, muitos meses, ele meio que agrupa só os anos. Mas como é que você fala para ele que eu não quero agrupar os anos, eu quero ver todos os meses efetivamente? Você vai clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo, onde está início do mês, e vindo nessa setinha para baixo, olha o que ele fez. Ele criou o que ele chama de hierarquia de datas, ele agrupou os anos. Mas você não quer isso, você quer ver, de fato, todos os meses. Então você vai clicar aqui nessa penúltima opção. Então eu cliquei em início do mês, e olha como é que ficou. Fica um pouco ainda, em termos de formatação, um pouquinho estranho, mas a gente vai agitar isso já já. Então o que ele está falando para a gente? No mês de janeiro de 2016, a gente faturou 4,2 milhões. Lembrando, como essa coluna é a coluna de início do mês, o que vale não é o dia. Isso aqui, esse número aqui de 4 milhões, não foi quanto a gente faturou no dia primeiro, foi quanto que a gente faturou em janeiro de 2016. Porque a coluna de início do mês, cada data, ela coloca como primeiro dia só para representar ali, só para ter uma data que represente o mês. Por isso que eu, pessoalmente, não gosto desse tipo de formatação, porque se não confunde, parece que ele está vendo só o dia primeiro. E não é. A gente sabe que ele está vendo aqui o mês de janeiro de 2016, aqui o mês de fevereiro, e assim por diante. Então, vamos lá. O que a gente poderia fazer para melhorar essa formatação? Algumas coisas. Por exemplo, vou clicar aqui, então, na guia dados, que é onde eu posso ver a tabela, e eu vou clicar aqui, no cantinho direito, na minha tabela de calendário. E qual é a coluna que eu quero formatar? Essa coluna de início do mês é a coluna que está com aquela formatação meio estranha. Está lá, sexta-feira, primeiro de julho e tal, não está legal. Então, o que eu vou fazer é clicar nela, vir aqui em cima, nessas opções de formatação, e clicar na setinha para baixo para a gente ver outras opções. Por exemplo, se eu clicar aqui na setinha para baixo, posso formatar aqui, Alon, não gostei dessa formatação que ele fica o nome da data por extenso. Vou colocar essa primeira opção. Vamos testar essa primeira opção, então, vou clicar aqui nessa primeira opção, e aí, ele vai deixar a data mais abreviada, eu vou voltar aqui no relatório, ele já alterou. Mas, essa opção também não acho muito legal, porque ele continua exibindo como se fosse uma venda do dia 1º, a gente sabe que não é. Vou clicar aqui, então, vir na parte de início do mês, e nas opções de formatação, a única opção que ele realmente mostra só o mês e o ano é essa opção aqui, que ele dá de exemplo aqui em março de 2001. Vamos testar? Vou clicar aqui em março de 2001, está lá, está carregando para a gente aqui, bonitinho, o mês e o ano. Se eu voltar lá, está aqui, janeiro de 2016, faturamos 4 milhões, fevereiro de 2016, faturamos 2,8, e assim por diante. Perfeito. Mas, você fala assim, Alon, eu não sou muito fã dessa formatação aqui, eu gosto de deixar aquela formatação mais padrão, principalmente para quem veio do Excel, já está acostumado ali com aquele JAN barra 2016, FEV barra 2016, ou seja, só as três primeiras letras do mês barra o ano. Enfim, várias opções de formatação que a gente pode fazer aqui. Então, eu quero te mostrar agora como que a gente faz formatações personalizadas aqui dentro do Power BI. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui para ele me mostrar mais ou menos naquela formatação assim, ao invés de julho de 2016, eu quero escrever Ju barra 16. Ao invés de escrever setembro de 2018, eu quero que ele escreva 7 barra 18, e assim por diante. Como que eu faço isso, então? Não tem essas opções de formatação aqui dentro dessa parte de formatação de data. Então, a gente vai ter que escrever uma formatação personalizada. Como que a gente vai fazer isso? Aí, você vai identificar um padrão aqui, por exemplo, está vendo essa primeira opção de data? Nessa primeira opção de data, olha o que ele faz. Ele tem 2 letras para o dia do mês, 2 letras para o número do mês, março, abril, maio, e 4 letras para o ano. E olha como é que ele chama essa formatação de 2 para o dia, 2 para o mês, 4 para o ano. Ele chama de D, D, M, M, Y, 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 Y. Ou seja, ele coloca, digamos assim, uma letra para cada informação que ele quer. Então, eu quero 2 dígitos para o dia, ele vai colocar D, D. Eu quero 2 dígitos para o mês, M, M. Quero colocar o ano completo, 4 dígitos, Y, 4 vezes. Então, agora a gente consegue começar a brincar com essa formatação. Então, por exemplo, vamos pensar aqui que o D é o dia, o M é o mês, e o Y é o ano, que é de fato o que está acontecendo aqui. Então, o que a gente vai fazer essencialmente é clicar nessa barrinha de formatação e a gente vai escrever as letras referente ao que a gente quer. Então, pensa aqui comigo, o que eu queria? Eu queria a formatação de data mais ou menos nesse sentido aqui. Eu queria, por exemplo, Jan, barra, 16. Ou seja, o que eu quero? Eu quero 3 letras para o mês e 2 para o ano. Então, a formatação tem que ficar mais ou menos assim, 3 letras para o mês vai ser M 3 vezes. Barra, se eu quero 2 dígitos aqui para o ano, vai ser YY, que é Year, que é do Y de ano em inglês. Beleza? Então, é exatamente esse texto que eu vou escrever aqui dentro nossa barra de formatação. Então, eu vou escrever aqui M, 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 barra, YY. E vou dar um Enter. Olha como é que vai ficar. Automaticamente, ele vai trocar aqui para a gente e ficar essa formatação de J, barra, 16. E aí, se eu voltar lá no relatório, automaticamente, ele já trocou aqui para a gente para J, 16, Febre, 16, Mar, 16. Então, já fica bem mais apresentável. E aí, você fala assim, Alon, mas eu quero colocar o nome completo, quero janeiro, barra, 2016, fevereiro, barra, 2016. Não tem problema nenhum. Volta aqui na tabela, vem aqui, então, se eu quero o mês completo, aí sempre que eu quiser a data, a informação completa, eu vou colocar a letra 4 vezes. Então, se eu quero o mês completo, eu vou colocar a letra M de mês, 4 vezes. M, 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 barra, e aí você vai colocar o ano, que você quer o ano completo, então são 4 vezes a letra Y. 1, 2, 3, 4, dá um Enter, que ele vai colocar aqui certinho para a gente. Julho de 2016, agosto de 2016, se eu voltar aqui no relatório, ele colocou aqui para a gente perfeito, bonitinho, maravilha. Aí você fala assim, Alon, eu não quero janeiro barra 2016, eu quero janeiro traço 2016. Você que manda, você vem aqui na guia dados, ao invés de tracinho, você apaga o tracinho, coloca a barra, que ele vai colocar aqui bonitinho para você, o ifem, do jeitinho que você quer. Tranquilo? Show de bola. Agora eu queria fazer o seguinte, eu queria voltar essa data para o formato original que ela estava lá atrás, eu vou clicar aqui na setinha para baixo, e vou clicar aqui na primeira opção de formatação. Mas Alon, por que você vai fazer isso? Porque eu quero te mostrar um segundo jeito de a gente conseguir trabalhar com a formatação de datas aqui no Power BI. Então a primeira opção é, eu vir aqui em cima e colocar a formatação que eu quero, mas eu tenho uma segunda opção que é usar uma fórmula, uma fórmula chamada Format, que é a fórmula que eu vou te mostrar agora. Então o que eu vou fazer? Eu quero acrescentar uma nova coluna na minha tabela, e essa nova coluna eu vou usar uma fórmula para definir exatamente qual é a formatação que eu quero colocar ali. Então por exemplo, eu vou vir aqui em nova coluna aqui em cima e clicando aqui ele vai aparecer a nossa barra de fórmulas. Vou colocar então o nome para o mês, vou chamar essa, o nome aqui para a coluna, vou chamar essa coluna de mês barra ano e aí o que eu quero fazer é, eu quero puxar as informações dessa coluna de início do mês, só que formatadas daquele jeitinho, mês barra ano, mês traço ano e assim por diante. Então a fórmula que vai conseguir formatar alguma informação para a gente vai ser a fórmula Format, beleza? E duas coisas que ele pede, primeiro qual é o valor que eu quero formatar e depois qual é o estilo de formatação que eu quero, como é que você quer? Três letras para o mês, quatro para o ano ou o que? Aí a gente vai falar para ele. Então primeiro, o que eu quero formatar? A coluna de início do mês. Então eu vou colocar aqui início do mês, letra I, está aqui ó, início do mês, opa, e aí quando a gente encontrar aqui início do mês aperta o tab para ele preencher aqui o nome da coluna para a gente. Então já falei, quem que eu quero formatar? vírgula para passar para o próximo argumento. Agora eu vou falar como que eu quero formatar. E a lógica vai ser a mesma de você colocar MMM, barra, Y, Y e assim por diante. Mas aqui a única diferença é na fórmula, o código de formatação, essas letras M, Y, é como se fossem um texto. Então sempre que a gente for escrever texto dentro de fórmula, a gente vai escrever entre aspas. Então coloca lá entre aspas e imagina que você queira lá quatro letras M, ou seja, o mês completo, barra 2016, ou 2017, 2018, completo. Show de bola. Fecha parênteses, dá um enter, ele vai formatar o início do mês naquela formatação que a gente falou. Julho 2016, agosto 2016, e assim por diante. E você fala assim, Alô, mas para que você fez com essa fórmula format se era muito mais fácil eu vir aqui na coluna de início do mês e colocar a formatação aqui em cima? E eu concordo contigo, fazer a formatação aqui em cima nessa caixinha é muito mais fácil do que acrescentar novas colunas, ficar usando fórmulas e tudo mais. Mas eu te mostrei essa fórmula format porque ela vai permitir a gente ir muito além. Por que ir muito além? Porque, por exemplo, essas opções aqui de formatação que a gente pode escrever aqui em cima elas são um pouco limitadas. Eu só posso formatar o ano, o mês, o dia. Agora se eu quiser formatar, por exemplo, eu quero formatar o trimestre, o semestre, o bimestre, aí a gente vai cair numa encruzilhada que a gente vai ter que usar obrigatoriamente a fórmula format. Então, como que vai funcionar aqui? Se você clicar nesse início do trimestre, imagina que você fala assim, Alon, esse início do trimestre eu quero a seguinte formatação. Lá na minha empresa o pessoal usa assim, por exemplo, T1, de trimestre 1, barra 2020, ou então, T3, barra 2019, ou 2018. Como que eu faço essa formatação? A princípio, o que vai acontecer? O ano, a gente já sabe escrever, o ano é Y. E esse cara aqui, que é, por exemplo, o nosso trimestre, como que eu faria para escrever? O trimestre, ele usa a letra Q, que é de quarter, quarter, que vem aqui do inglês. Quarter é trimestre em inglês, beleza? Então, como que eu faria para, por exemplo, botar aqui, trimestre 1 de 2016, ou trimestre 3 de 2020? Como que eu faria para botar assim? O trimestre, traço, o ano. A princípio, a regra seria a seguinte, a regra seria, como a letra Q é de trimestre, eu botaria aqui, Q, traço, o ano, que é Y, Y, quatro vezes. Perfeito. Vamos testar esse cara aqui, eu vou clicar aqui em cima para colocar o Q, traço, Y, quatro vezes, e vou dar um enter aqui. Só que se você olhar, olha o que aconteceu, a princípio não funcionou, ele não reconheceu esse Q aqui, de trimestre. Por quê? Porque essas opções de formatação que a gente tem aqui em cima, elas são um pouco limitadas só para dia do mês, o mês e o ano. A gente não consegue trabalhar com o trimestre. Para trabalhar com o trimestre, aí sim, a gente vai ter que usar, obrigatoriamente, aquela função format que eu acabei de te mostrar. Então, antes de mais nada, vamos só voltar esse início do trimestre para a formatação original que ele estava, vou voltar aqui para a primeira data, voltei aqui para a primeira opção de formatação, e agora a gente vai criar uma nova coluna formatando o trimestre. Então, eu vou colocar aqui, nova coluna, vamos clicar aqui na opção, beleza. e eu vou colocar aqui, por exemplo, trimestre. Trimestre traço ano. Sinal de igual. E a fórmula para formatar vai ser format, e o que eu quero formatar? Eu quero formatar a coluna início do trimestre. Então, aperto o tab para preencher a coluna, vírgula. Como que eu quero formatar? Eu quero formatar, lembra, entre aspas, de o trimestre traço o ano. Então, Q traço Y quatro vezes, porque eu quero o ano completo. Show de bola. Fecha o parênteses, dá o Enter, e vamos ver como é que ficou o resultado aqui. Está lá, 3 barra 2016, quer dizer que é o terceiro trimestre. Depois eu vou ter aqui, 4, 2016, 1 de 2016, ele fica aqui um pouco fora de ordem, mas não tem problema. Depois a gente ajeita. 4, 2016, 1 de 2017, e assim por diante. Perfeito. Alon, eu quero representar aqui com a letra T no início, só para saber que é trimestre. Não tem problema, você vem aqui antes do Q, no início do texto, você bota o T, e aí quando você der um Enter, ele vai colocar aqui bonitinho, o que é do trimestre 3, 2016, trimestre 4, 2016. Alon, na minha empresa, tem muitas empresas que usam a letra Q, para representar de fato o quarta trimestre. Então, ao invés da letra Q, você vai colocar o seguinte. Vamos lá. Se você colocar a letra Q em maiúscula, aí você vai cair numa encruzilhada. Por quê? Se você colocar a letra Q, olha o que vai acontecer. Ele vai colocar, como eu coloquei a letra Q duas vezes, ele vai colocar o trimestre duas vezes. Putz, Alon, como que eu faço para colocar a letra Q? Mas eu quero de fato colocar a letra Q, o texto Q, e não o trimestre. E aí se você quer efetivamente representar essa letra Q aqui em maiúsculo, como um texto, e não como trimestre, você vai falar o seguinte. Você vai colocar logo antes da sua letra Q, uma contra barra. Por quê? A contra barra fala para o Power BI o seguinte, o Power BI, o que vier logo depois da contra barra, é simplesmente um texto, eu não quero que você faça nada com ele. Deixa o texto do jeito que está. Então, se eu chegar aqui, demo enter agora, ele automaticamente vai pegar aqui o nosso trimestre ano, ele vai deixar bonitinho do jeito que eu quero. Perfeito. E agora eu posso colocar esse trimestre lá na minha análise, lá no nosso relatório, para fazer análises por trimestre, e assim por diante. Mas, um outro detalhe que eu quero te mostrar. Agora eu quero te mostrar o que acontece quando eu colocar essa coluna de trimestre ano lá no nosso relatório. Então, eu vou clicar aqui, trimestre ano, vou tirar aqui das linhas da minha matriz no início do mês, e eu vou colocar simplesmente a coluna de trimestre ano. Beleza. Olha o que ele fez. Ele trouxe para a gente quanto que a gente vendeu no trimestre 1 de 2016, no trimestre 1 de 2017, no trimestre 1 de 2018. Então, ele até trouxe as informações por trimestre, só que a ordem, repara que está um pouco estranha, porque ele não colocou trimestre 1 de 2016, trimestre 2, trimestre 3 e 4 de 2016, depois mudou para 2017. Não, ele colocou só os primeiros trimestres de todos os anos, depois o trimestre 2 de todos os anos e assim por diante. Mas eu não quero nessa ordem, eu quero na ordem de anos. Então, primeiro tudo de 2016, depois tudo de 2017. Como que eu faço isso? Para formatar, para ordenar corretamente. Vou clicar então na guia dados, clica na coluna que você quer editar, que é a coluna de trimestre e ano, e aí eu vou falar o seguinte, ó, Power BI, essa coluna de trimestre e ano, eu quero que ela fique na ordem dos anos, ou seja, do ano menor para o ano maior. Como que eu falo? Eu quero essa coluna de trimestre e ano na ordem dos anos, do menor para o maior. Eu vou clicar aqui, ó, em classificar por coluna e eu vou falar qual é a coluna que tem aqui na minha tabela que eu vou usar para ordenar os trimestres. Vai ser a coluna de ano. Primeiro eu quero o ano mais antigo, que é 2016, depois eu quero o segundo ano, que é 2017, depois 2018. Então, ó, classificar por coluna, ano, e quando eu clicar aqui, ele vai dar uma carregada, vai dar uma piscada, e aí sim, voltando lá no relatório, está lá os trimestres aqui de todos os anos. Então, trimestre 1, 2016, trimestre 2, 3, 4, e aí virou para o próximo ano. Perfeito. Mas, ó, você tinha falado aí alguma coisa sobre fazer por bimestre, fazer por semestre, como que a gente vai fazer isso? Seguinte, aqui no Power BI a gente vai ter que dar um jeito de fazer, porque, vamos lá, como que a gente fez para conseguir colocar colunas de início do mês e início do trimestre? Vamos voltar lá no nosso ambiente de edição, que é o nosso Power Query. Eu vou clicar aqui na guia Página Inicial, vou clicar aqui em Transformar Dados. Beleza. Nessa ferramenta aqui do Power Query, lembra o que a gente fez? Foi na tabela de calendário, clicou na coluna de data, e aí para acrescentar colunas de ano, mês, início do mês e tal, a gente clicou aqui, ó, em Adicionar Coluna, e foi nas opções de data para colocar o ano, o mês e tal. Só que se você olhar, não tem nenhuma opção aqui de, por exemplo, bimestre e semestre. Para essas opções de bimestre e semestre mais personalizadas, a gente vai ter que fazer meio que na mão. O que é fazer na mão? É falar, ó, Power BI, se não tem a opção de semestre, eu vou ter que dar alguma lógica, eu vou ter que passar alguma regra para ele. E a regra vai ser, pô, se eu estiver olhando o mês 1 até o mês 6, quer dizer que é o semestre 1. Se eu estiver olhando o mês 7 até o mês 12, quer dizer que é o semestre 2. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma nova coluna com essa condição. Meses 1 a 6, primeiro semestre. Meses 7 a 12, segundo semestre. Então, vamos clicar aqui, ó, na guia Adicionar Coluna, eu quero criar uma coluna com uma condição, que é as condições que eu falei. Então, vou clicar aqui nessa ferramenta chamada Coluna Condicional. Então, vou lá em Coluna Condicional, beleza. Vamos clicar aqui agora, ele vai dar a opção para a gente criar uma nova coluna baseada em alguma condição. E aí, primeiro, ele pergunta assim, Alon, qual é o nome que você quer dar para essa nova coluna aqui? O nome que eu quero dar para essa coluna vai ser, por exemplo, eu vou chamar ela aqui de semestre. Show de bola. E aí, vamos lá, como que vai funcionar a minha condição? Se o mês, que é essa coluna que eu tenho aqui, se o mês for menor ou igual a 6, vai ser semestre 1. Então, vou colocar aqui, se a coluna de mês for, e aí for o quê? Menor ou igual a 6, o que eu quero como resposta se for menor ou igual a 6? Eu quero que ele escreva semestre 1. Então, vou colocar S1. Caso contrário, ou seja, se não tiver de 6 para baixo, com certeza vai estar de 7 para cima. Então, caso contrário, eu vou colocar aqui, se não, o que eu quero que aconteça? Se não for semestre 1, só pode ser semestre 2. Então, falei, de 6 para baixo, semestre 1. Caso contrário, semestre 2. Vou clicar aqui em OK. Ele colocou bonitinho, se eu olhar aqui as datas que são em janeiro, ele vai colocar aqui para mim semestre 1. A partir do momento que eu chegar em julho, aqui, está vendo? Datas de julho, aí automaticamente ele vai colocar semestre 2. Perfeito. O único detalhe para a gente fazer é essa coluna, está vendo que ele está aqui sem tipo nenhum? Cada coluna tem um tipo, se é data, se é texto, se é número. Esse aqui está sem tipo, ele está ABC123. Então, vou clicar aqui nesse ABC123, vou falar que tem que ser um texto. Perfeito. Alô, e para o bimestre? Para o bimestre vai ser a mesma lógica. Mês 1 e 2 vai ser bimestre 1. Meses 3 e 4 vai ser bimestre 2 e assim por diante. Então, vamos clicar aqui na nossa guia adicionar coluna, coluna condicional, e essa, como você imagina, vai dar um pouco mais de trabalho. Vou colocar aqui, então, bimestre. E aí, qual que vai ser a lógica? Se o mês for menor ou igual a 2, ou seja, janelinho de fevereiro, vai ser bimestre 1. Então, vou colocar aqui B1. Caso contrário, eu tenho várias opções. Então, eu não posso colocar aqui um senão, ah, B2 aqui. Não. Eu ainda tenho B2, B3, B4. Vou clicar em adicionar cláusula. Beleza. Então, ele está falando aqui se o mês for menor ou igual a 2, vai ser B1. Caso contrário, ou seja, se não, ou seja, se o mês for maior do que 2, o que eu quero fazer? Se o mês é maior do que 2, eu vou ver agora se o mês é menor do que 4. Então, eu vou ver aqui, em mês, vou colocar aqui, se for menor ou igual a 4, quer dizer que é bimestre 2. Alô, mas janeiro não é menor do que 4? Sim, janeiro é menor do que 4. Quer dizer que ele vai colocar B2 em janeiro? Não. É o seguinte, lembra que a ordem importa. Então, eu comecei falando, se o mês for 2 ou menos, ou seja, janeiro ou fevereiro, vai ser bimestre 1. Se for janeiro e fevereiro, ele vai parar por aqui, ele vai ignorar todo o resto que está aqui embaixo. Então, ele só vai chegar aqui embaixo nessa segunda condição se com certeza não for janeiro nem fevereiro, ou seja, for maior do que 2. Então, não tem problema de alô 1, mas fevereiro é menor que 4, ele vai botar B2 em fevereiro? Não. Beleza. Então, já fiz B1, B2. Vou adicionar a cláusula aqui. Mês. Se o mês for menor ou igual a 6, quer dizer que vai ser bimestre 3. Mesma lógica, ele só vai chegar aqui nesse B3 se com certeza ele não for janeiro nem fevereiro, também não for março nem abril, aí sim ele vai chegar aqui para verificar se é aqui o nosso terceiro trimestre. Beleza. Então, vamos clicar aqui em adicionar cláusula. Já fiz B1, B2, B3. Agora, vou colocar aqui se o mês for menor ou igual a 8, quer dizer que vai ser bimestre 4. E aí, vai fazendo, adicionar cláusula. Se o mês for menor ou igual a 10, quer dizer que vai ser o B5. Poderia colocar aqui mais uma cláusula para o B6. Ah, menor ou igual a 12, mas não precisa, porque concorda comigo que se não for nem B1, nem B2, nem B3, nem B4, nem B5, só pode ser o bimestre 6, porque só tem 6 bimestres no ano. Então, se não, ou seja, se ele não conseguir encontrar nenhum desses bimestres aqui, quer dizer que com certeza é novembro ou dezembro, então com certeza é bimestre 6, se ele passar por todos esses aqui e não encontrar nenhum deles. Tranquilo? Ou seja, não atender nenhuma dessas condições, quer dizer que ele é ou 11 ou 12. Então, bimestre 6. Vou dar ok. Pronto. Então, as datas que são de janeiro aqui, se eu olhar, janeiro e tudo mais, tá B1. Se eu chegar aqui agora em março, março e abril, vão estar lá bimestre 2 e assim por diante. Perfeito. Só vamos clicar aqui na coluna e eu vou colocar aqui o tipo dela e texto. Beleza. Só que de novo, concorda comigo que não faz sentido eu só olhar o semestre ou só olhar o bimestre? Beleza, Alonso? Esse cara aqui é o S1, o semestre 1. Mas semestre 1 de qual ano? 2016, 2017, 2018? Então, o que eu quero fazer é juntar o semestre com o ano. Ou seja, eu quero botar S1 e o ano que é 2016. Ou então, por exemplo, bimestre 1, 2016. Como que eu faço então para juntar o semestre e o ano? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai juntar essas duas colunas. Literalmente, juntar a coluna de semestre com a coluna de ano. Como que eu faço isso? Primeiro, pensa na ordem que você quer. Eu quero primeiro o semestre, depois o ano. Então, você vai selecionar as duas colunas, semestre e ano, nessa ordem. Clica primeiro no semestre, depois clica em ano. Como que você faz para selecionar duas colunas ao mesmo tempo? Clica no semestre, segura o CTRL e clica no ano, que aí você seleciona as duas colunas. De novo, nessa ordem, porque ele vai juntar semestre, depois ano. Se você selecionar o ano e depois o semestre, ele vai juntar o ano e depois o semestre. Então, faz aqui, semestre, segura o CTRL e ano. Então, eu quero agora adicionar uma nova coluna e eu quero mesclar essas duas colunas. Eu quero juntar as informações. Eu vou clicar aqui na opção de mesclar colunas. Perfeito. Ele pergunta assim, Alon, qual é o separador? O que você quer colocar entre o semestre e o ano? Imagina que eu quero o tracinho, S1 traço 2016. Então, eu vou colocar aqui o separador. Aqui, a princípio, ele não dá nenhuma opção para a gente de traço. Então, já que não tem o traço, eu vou clicar aqui em personalizado e vou escrever o que vai separar as informações que vai ser o traço. Alon, você está criando uma nova coluna. Qual vai ser o nome dela? Eu vou chamar aqui de semestre traço ano. Pode dar o nome que você quiser. Eu vou colocar isso aqui. E aí, clicar em OK. Automaticamente, o que vai acontecer lá no final, ele criou para a gente a coluna de semestre e ano na ordem que a gente pediu. Perfeito. Alon, quero fazer a mesma coisa para o bimestre. Bimestre 1, 2016. Bimestre 3, 2018. Perfeito. Clica no bimestre, segura o control e clica no ano. Perfeito. Lembra de segurar o control. Vou vir aqui de novo, adicionar coluna, mesclar colunas, qual o separador? O separador vai ser personalizado, tracinho, o nome da coluna vai ser aqui, bimestre, traço, ano, e eu vou clicar aqui no OK. Perfeito. De novo, criou a coluna lá de bimestre e ano. Agora, pensa comigo, essa coluna de semestre e ano, bimestre e ano, já criei. Então, essas duas colunas aqui de só o semestre ou só o bimestre acabaram ficando meio inúteis. Então, vou selecionar as duas colunas, clica no semestre, segura o control, clica no bimestre e vamos mandar essas colunas embora. Vamos dar o delete, aperto o delete, que as colunas de bimestre e semestre vão embora, mas as nossas colunas de semestre e ano, bimestre e ano, continuam aqui bonitinhos. Então, agora, terminei as edições que eu queria fazer no Power Query, vamos então fechar o Power Query e levar essas opções novas lá para dentro do Power BI. Então, guia página inicial, vamos clicar aqui então no fechar e aplicar. Beleza. Agora, então, ele vai aparecer para a gente de novo aquelas opções aqui do lado, justamente aqui com semestre, bimestre e assim por diante. Beleza. Agora, então, o que eu vou querer fazer? Uma análise semestral das vendas, anual e bimestral das vendas. Então, o que eu vou fazer? Voltar aqui na guia relatório, tirar da linha o trimestre e ano, vamos colocar, por exemplo, eu não quero fazer uma análise semestral. Então, eu coloco o semestre nas linhas. Só que ele conseguiu fazer as vendas de cada semestre, só que deu aquele mesmo problema. Ao invés de colocar semestre 1, 2016, semestre 2, 2016, ele colocou primeiro o semestre 1 de todos os anos, depois semestre 2 de todos os anos. Então, a gente vai ter que ajeitar essa ordem aqui. Vou clicar então nas ferramentas aqui da guia dados. Clica na coluna que você quer editar, que é semestre e ano. E, de novo, eu quero ordenar o semestre e o ano de acordo com o ano, do menor para o maior. Então, passo 1, clica na coluna semestre e ano. Passo 2, vem aqui em ferramentas de coluna. Passo 3, classificar por coluna. E qual é a coluna que vai ordenar esse cara? Quero que ele ordene pelo ano, do menor para o maior. Então, clica aqui na opção de ano, que ele vai ordenar para a gente. E está lá, aqui bonitinho, dessas vendas, 156 milhões, quantas foram no semestre 1, 2016, semestre 2, 2016? Fica muito melhor para você analisar. Alô, não quero fazer uma análise bimestral. Tranquilo, tira o semestre aqui da jogada, pega o bimestre e coloca aqui nas linhas. E olha que legal, vai colocar as informações bimestrais. De novo, você já sabe, com aquele mesmo problema. Bimestre 1 de todos os anos, bimestre 2 de todos os anos. Agora você já está careca de saber, pode até fazer aí no seu. Vou clicar então na guia dados para ordenar a coluna de bimestre. Clica na coluna de bimestre, classificar por coluna ano, que ele vai colocar primeiro os bimestres do primeiro ano, depois do segundo ano e tal. Show! E aí olha como é que ficou exatamente as vendas de cada um dos bimestres, de cada um dos anos. E fica muito melhor para você fazer várias análises no seu relatório. Então, se você gostou dessa aula, se você acha que ela vai te ajudar de alguma forma, não se esquece de deixar o like. E se você chegou até o final e conseguiu aprender, e conseguiu entender tudo e aprendeu coisa nova, comenta aqui embaixo que você chegou até o final. Comenta aí, hashtag até o fim, Alon, para eu saber que eu olho sempre quem chegou até o final. Então, lembra o seguinte, você vai ter aqui, além dessa aula, eu prometi para você um mini curso de Power BI. Então, vou te dar um mini curso de fórmulas DAX no Power BI. Então, vai aparecer aqui perto de mim, no finalzinho, nos últimos segundos do vídeo, um botão para você acessar o nosso mini curso gratuito de Power BI e também um outro vídeo para você conseguir acessar uma outra aula que a gente teve de fórmulas de inteligência de tempo para você conseguir fazer comparativos, quanto que eu cresci de um ano para o outro, de um mês para o outro, que vai também levar suas análises para o próximo nível. Tranquilo? Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal porque todo dia tem conteúdo novo e a gente se vê no próximo vídeo. e aí o